Está escrito em Isaías, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e que eu diminua. É muito bom poder reencontrá-lo aqui em nosso pequeno grupo, o nosso Lar de Esperança. Seja bem-vindo e espero que as bênçãos do Senhor estejam conosco nesse importante estudo que faremos. Hoje estamos aqui mais uma vez na casa da Gorete, que é a nossa anfitriã, está conosco o Januário, que é o líder desse pequeno grupo e nos acompanha. Melissa, já pela segunda vez e vai continuar a semana toda louvando ao Senhor com músicas muito especiais. E hoje está conosco o Jonathan, seja bem-vindo, é bom tê-la aqui, e também a Selma. Já vou pedir para fazer a nossa oração inicial. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado Senhor por estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Santa Palavra. Amém. Que possamos aprender cada vez mais de Ti. Por Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos falar sobre mais uma pessoa que foi marcada pela esperança. Falaremos hoje sobre João Batista. Gorete, vamos ler um texto? Está no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 23. Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que está aí no pequeno grupo, alcance a sua Bíblia. Vamos acompanhar a leitura desse texto, porque fala da missão de João Batista. João Batista marcou a vida de muitas pessoas. As suas palavras eram diretas e duras, mas também convidava a ele ao arrependimento. Somando a sua vida condizente com as suas palavras, fizeram com que o seu nome permanecesse escrito na mente e no coração de muitas pessoas. Porém, apesar de ser considerado um homem cuja crítica era avassaladora, a história de João nos mostra que seu apelo era para que as pessoas conhecessem a graça salvadora do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele podia falar com paixão e autoridade sobre esse tema, pois nascera com uma missão que envolvia o Messias. Sua própria vida havia recebido as marcas da esperança. O ministério de João Batista ocorreu em sua maior parte no deserto. Parece que o local ermo e a simplicidade que o circundava diziam do caráter e da missão que ele havia assumido. O que clamava no deserto considerava-se um servo, somente uma voz. No encontro com Cristo, a razão de todas as suas esperanças, confessou que ele era o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João diz que não era digno nem de desatar-lhes as correias das sandálias. Sua afirmação era daquele que batizava com água, mas o Messias batizaria com o Espírito Santo. João não era o Cristo, mas sim o precursor. João Batista assumiu a simplicidade em todas as áreas da sua vida, tanto por habitação como por roupas e alimento. A vida simples não significava que suas mensagens eram simplórias ou carecidas de verdades poderosas. Ao contrário, demonstravam que o foco da sua existência estava muito bem ajustado. Ele não tinha tempo a perder com aquilo que não fosse parte da proclamação da esperança. Vejam só, de que maneira, Jonathan, podemos aplicar hoje em nossa vida a frase de João, quando ele diz assim, convém que Jesus cresça e eu diminua. Olha, pastor, eu acho que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando deixamos que Ele seja o Senhor de nossa vida, deixamos a nossa vontade em segundo plano, eu acho que é assim que nós colocamos Ele em primeiro lugar e assim deixamos que Ele cresça e assim nós diminuímos. Isso parece algo tão contraditório nos nossos dias. Com certeza. Porque dificilmente as pessoas se preocupam, se importam com o crescimento dos outros. Na verdade, a lógica dos nossos dias é uma lógica invertida. Convém que eu cresça e o outro diminua. E nessa mesma ideia, Jonathan, o que você acha que seriam demonstrações que uma pessoa poderia dar, que ela vive esse princípio de preocupar-se com o crescimento do outro sem se preocupar com o próprio crescimento dela. E quando eu falo crescimento, eu não estou dizendo do aprimoramento, do melhor, eu estou dizendo daquele crescimento de ter mais nome, ser mais conhecido, de ter algo mais relevante ou visível para a sociedade. Eu acho que quando nós temos uma vida de humildade como João Batista, na qual nós ajudamos as outras pessoas ao nosso redor, na qual damos oportunidade para essas pessoas e tratamos elas de igual maneira, como todas, de igual maneira, eu acho que é nesses momentos em que nós mostramos esse caráter de João Batista, esse caráter humilde, esse caráter de um verdadeiro cristão. Eu acho que é assim que nós deveríamos agir. Estava pensando um pouco no que você está falando aqui. Vejam, é uma via de mão dupla. Quando eu diminuo para que o outro cresça, no final, eu também cresço. Essas são as lógicas do reino de Deus. Porque as palavras do profeta do deserto eram duras, porque sempre atacavam o orgulho e o legalismo do povo. As pessoas acreditavam que o fato de pertencerem a uma nação especial lhe dava privilégios. Por isso é que exerciam uma religião ritualística, uma religião formal, em que cumprir certas condutas e normas garantiam a permanência dos tais favores. Usando elementos ao seu redor, João Batista denunciava os ouvintes, chamando-os às vezes de raça de víboras, como todo aquele deserto que os circundava estivesse dentro do coração de cada um. E para eles, o que João anunciou, como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era o único que podia ser um oásis para as pessoas que experimentaram uma religiosidade tão seca e árida como a do deserto. A formalidade na religião gerava um sentimento de indiferença nas pessoas. A corrupção demonstrada pelos líderes, que deveriam ser o exemplo, mas não eram, estendia ainda mais o abismo entre Deus e a humanidade. Jesus, porém, era a esperança para uma vida espiritual que faria sentido, uma experiência com Deus que transformaria todo o viver, que faria do deserto um manancial. Selma, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É possível estarmos vivendo uma religião puramente formal? E como é que podemos identificar se eu estou ou não estou vivendo uma religião formal? Eu creio que sim. Um exemplo seria você ir à igreja por ir e orar também por ter que orar, mas não está sentindo isso. No final, a religiosidade é algo muito mais interno do que externo. Essa formalidade que a Sama está dizendo é quando o externo passa a ser mais importante do que o interno. Nós estamos mais concentrados nas ações e não no coração. A frase de João, o Cordeiro de Deus, dirigia a mente dos ouvintes a uma cena muito comum em seu dia a dia, o sacrifício que acontecia dentro do santuário. Facilmente se compreendia que João estava afirmando que Jesus era o Salvador do mundo, o substituto do homem para pagar-lhe a pena pelo pecado. Essa esperança era o alvo de todo o coração sincero. Eles precisavam sentir, eles tinham que receber, porque a salvação é gratuita, ofertada pelo enviado de Deus, Jesus Cristo. João vinculava o Cordeiro ao arrependimento, à confissão e ao perdão. Jesus libertaria o povo, mas era preciso reconhecer, como o próprio João fez, sua indignidade, a sequidão. Deus não pode atuar onde não é necessário. O reconhecimento da sua condição desesperadora de pecado, a aceitação da graça oferecida por Cristo, o batismo do Espírito Santo, são então passos que João Batista ensinava, mas ele tinha plena consciência de que sua missão era de anunciar, pois a ação de salvação somente poderia ser realizada por Jesus Cristo. João Batista vivia em meio a uma religião que não conduzia a Deus. Poderia ter seguido o mesmo caminho, ou se rebelado a ponto de se afastar, mas a graça redentora o alcançou, mesmo antes de ver a realidade do ministério de Jesus Cristo. Ele creu na promessa, não nas ações, mas no seu cumprimento. Januário. Na continuação do nosso estudo, por que a visão correta da salvação, que acontece unicamente pela fé, é tão importante para a vida cristã? E como é que a nossa vida pode evidenciar isso às pessoas? A sua visão da salvação pela fé, nos tira a pretensão de que nós podemos ser salvos pelas nossas próprias obras, pelas nossas próprias atitudes. Então, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, tira qualquer presunção ou pretensão nossa de que nós podemos alcançar essa salvação. E, através das nossas atitudes, nossos exemplos, nós podemos mostrar para as pessoas como nós devemos proceder neste mundo. Em outras palavras, nada do que eu faço ou do que você faz pode melhorar, modificar o conceito de salvação. Somos pecadores e Jesus Cristo nos salva. É pela fé que eu aceito a morte dEle no meu lugar. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que Ele já me ama. Anunciar a vinda do Messias era a missão do profeta do deserto. Começar algo é sempre mais difícil, pois há barreiras a serem vencidas e cada seguidor deveria ser conquistado. Pregar a mensagem de que Jesus vai voltar pode parecer loucura nesse mundo em que vivemos. Por isso, a nossa missão só terá poder se não for baseada somente em palavras, mas sim baseada num testemunho vivo como o de João Batista. Uma demonstração de como a bendita esperança pode marcar positivamente nossa vida. Você quer viver uma vida que seja testemunho da salvação? Quer você colocar o seu coração nas mãos do Senhor Jesus? Quer dizer hoje, Senhor, aqui estou eu. Coloco nas Tuas mãos o meu coração e a minha vida. Entrego nas Tuas mãos os meus sonhos. Quer segurar firme nas mãos do Senhor Jesus? Ele está agora com a mão estendida, pronto para segurar, para lhe ajudar diante dos seus problemas, das suas dificuldades, talvez do seu casamento que esteja ruim, os filhos criados com tanto amor, perdidos por aí. Deus ama você. Deus quer te alcançar. Ouça essa música da Melissa. Eu estou orando por você, por sua decisão, pela sua entrega. Parece de outro mundo, pois não há como explicar Teu jeito de amar te fez sofrer em meu lugar Teu olhar me acompanha, não importa onde for E às vezes sei que mesmo assim rejeito o Teu amor Talvez eu seja alguém até difícil de entender Embora não mereça, necessito de poder Assim como está meu coração Quero entregar-me Eu quero viver em Tua presença e Te servir Não vou viver nenhum instante mais Como quem quer fugir O meu desejo é só crescer em Ti, Jesus Derrama em mim Derrama em mim Teu sangue Minha vida Venho lavar As chances que eu tiver Não quero mais Desperdiçar Assim como está Meu coração Quero entregar-me Eu quero viver Viver em Tua presença e Te servir Não vou viver nenhum instante mais Como quem quer fugir O meu desejo é só crescer em Ti, Jesus Assim como está meu coração Assim como está meu coração Quero entregar-me Eu quero viver em Tua presença e Te servir Não vou viver nenhum instante mais Como quem quer fugir O meu desejo é só crescer em Ti, Jesus Meu coração é todo Teu Só Teu, Jesus O meu desejo é só crescer em Ti, Jesus Esse é o momento de confirmarmos a nossa decisão ao lado do Senhor Assim como o João Batista que foi marcado pela esperança Deus quer marcar você também Feche os olhos e vamos orar Senhor Como a voz que um dia clamou no deserto Nós, neste momento Aceitamos Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Obrigado pela salvação Obrigado pela esperança que temos Abençoa todos nós Em nome de Jesus Amém Obrigado por ter estado aqui conosco Amanhã eu espero você Para mais um encontro Que Deus te abençoe Te dê uma noite muito feliz ao lado de Jesus E até amanhã